Catanduba, Rodeo Festival 2016 Cláudio, um evento de hoje que contou com quase mil pessoas E pro Rodeio, quantas pessoas de estimativa os bravos estão contando? Olha Roberto, esperamos que a gente tenha um público maior ainda do que o ano passado Eu acho muito cedo da gente poder dizer qual público nós teremos pro Rodeio Mas as vendas estão muito boas e eu tenho certeza que vamos ter um público ainda maior do que foi em 2015 E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a doação de sangue Explicasse pro pessoal, eles vão até a sede do Rodeio, dão o nome e retiram o permanente, é isso? Não, é isso A pessoa que é interessada vai até o clube, faz a sua inscrição Leva a ficha até ao núcleo do banco de sangue E lá, após ele doado, o sangue, ele recebe essa ficha carimbada de volta E aí sim, ele escolhe qual o ingresso que ele quer ver em algum dos quatro dias do Rodeio Olá, eu tô aqui com a comitiva do Galope que está preparando um almoço delicioso Como vocês podem ver Queria saber de você, o trabalho de vocês é voluntário Vocês vieram de outras cidades especialmente para preparar hoje a queima do alho de catanduva É, a gente junta a galera aí dos amigos no final de semana E o Marco e o Cláudio aí Falou, vamos lá fazer um almoço lá para o lançamento da festa deles aí E a gente falou, estamos prontos aí Pousamos aqui ontem já para adiantar algumas coisas E vamos ver como é que vai sair aí Estou aqui com o Carlos que vai passar para a gente o cardápio de hoje Vamos lá, Carlos O cardápio de hoje é arroz tropeiro Feijão gordo Tem carne assada na chapa com cebola, linguiça e farofa Que é feito de couve, farofa, cenoura, alfa e mais condimento que vai bacon, linguiça, calapresa Vai várias, carne seca, tudo na farofa Vai ser uma festa maravilhosa hoje Muito gostoso com o nosso cardápio Quem vem aí comer hoje vai saborear uma bela festa E agora eu vou saborear uma carninha Vamos ver Hummm, ó Bom demais, gente Estamos aqui com a representante da Casa de Apoio à Criança Que é uma das instituições onde a renda arrecadada vai ser doada Qual que é a importância desse evento para a casa? Olha, para a gente, nesse atual momento, é muito importante Porque nós estamos revertendo todo esse valor Para a compra de remédio para as crianças Para levar as crianças ao médico Para suprir a necessidade mesmo da criança Hoje, além de uma ótima comida que eu já fui provar lá na cozinha Toda a renda arrecadada será destinada a instituições de Catanduva Então você vai se divertir e sua renda também será destinada às instituições E qual a importância desse evento que você acha para essas instituições? Esse evento é sensacional Muito bom As instituições necessitam disso E é um prazer É um prazer mesmo Ajudar todas as instituições aqui Como essa é a primeira festa Então as próximas queima do alho A gente já pode ter certeza que a renda será para a solidariedade? Sem dúvida Todo evento que estiver fora do rodeio É para doação E a gente está doando também Sem permanente para quem vai doar sangue Então a pessoa vai doar sangue Ela ganha sua permanente E esse evento nós temos que fazer Porque nós temos que ajudar os outros também Está certo? Então o pessoal aí que queira doar sangue Toda doação de sangue Ganha um permanente Quem que eles podem procurar? Direto lá? No escritório do clube de rodeio Que agora o clube de rodeio tem um escritório próprio Na Avenida Olímpia 1260 A pessoa pode ir lá Dar o nome Vai doar sangue De volta e pega seu ingresso Sua permanente Estou aqui com o Paulo Um dos patrocinadores Oficial do rodeio Paulo Essa parceria com os bravos O que que significa para o seu produto? Olha A gente começou com a parceria com o clube de rodeio Os bravos Já fazem mais ou menos uns 5, 6 anos E a gente tem notado Que a receptividade ela é muito boa E como eu sempre falo para as pessoas Eu acho que a gente, nossa empresa Nós temos uma gratidão com o povo de Gatanduva Então é o mínimo que a gente pode fazer É fazer parcerias Que ajudam as entidades E que está ajudando as pessoas de modo geral Não só aqui como em outros eventos que a gente participa Então é nossa obrigação fazer Dar um pouco de retorno à população Dar tudo aquilo que elas nos dão Que essas pessoas nos dão Tá certo? Rose Colombo Presidente do Fundo Social de Solidariedade Uma das entidades onde a renda arrecadada será revertida E qual a importância para o Fundo Social A renda de hoje? Uma festa maravilhosa Os organizadores estão no parabéns Uma festa que não havia muito tempo De tanta credibilidade e tanto sucesso Para o Fundo Social é de suma importância A participar de uma festa dessa Porque vai de encontro até o slogan que a gente usa Cuidar de gente É o que fazemos todos os dias No Fundo Social de Solidariedade E para isso a gente precisa das pessoas Que nos ajudam para que podemos fazer sempre essa parceria Porque além da prefeitura que nos ajuda muito Mas nós dependemos também da comunidade Foi maravilhosa, parabéns a todos Prefeito Geraldo Vignoli Com o apoio da prefeitura Que deixou o espaço muito bonito Muito bem organizado para esse evento O apoio da prefeitura é esse Deixar o espaço, tudo perfeitinho Aqui é um espaço público Que tem diversas atividades durante o ano E esse por ser o maior Requer um cuidado ainda melhor Para que tudo esteja não só nessa área Mas ao redor Uma vez que recebe pessoas De todas as cidades da região Então nós procuramos deixar em ordem Para que eles possam montar a estrutura do rodeio E é isso que está acontecendo E na festa de hoje Que é a chamada Queima do Alho Com grande presença das pessoas Um público enorme Eles doaram totalmente para as entidades sociais E para os públicos de solidariedade Então é uma parceria que está acontecendo No decorrer desses anos Que tem crescido bastante O resultado do rodeio tem sido melhor Tem engrandecido a cidade Pelos eventos de porte que tem sido feitos Mesmo num momento de dificuldades Como nós vivemos Então nós temos que agradecer O clube de rodeio aqui Os bravos Por realizar um evento tão importante Nesse mês de aniversário da cidade Catanduva Rodeio Festival 2016 Dezesseis Música